Nossas equipes atentas às notícias, a Karine Serqueira, nossa editora-chefe, me comunicando aqui no ponto que tem notícia que aconteceu agora à tarde chegando pra gente. Vamos ver. Carlos Vitor do Nascimento se apresentou hoje de manhã na Delegacia Jararuama, ele que é conhecido como Sacoabói. Ele é acusado de matar quatro pessoas e deixar outras feridas no acidente que aconteceu na Avenida Amaral Peixoto, quilômetro 80, em Genho Grande, no último domingo. Segundo as investigações, Carlos Vitor teria participado de um evento em uma boate no município de Saquarema com bebida alcoólica liberada. Carlos Vitor já foi condenado em 2008 por ter matado outras três pessoas em condições semelhantes. Contra ele, havia um mandado de prisão temporária e expedido pelos homicídios. Ele permanecerá preso por 30 dias.